Me desculpe, talvez seja melhor eu voltar por onde eu vim e... Não! Fica! Pode nos ajudar, ela pode nos ajudar! Ah, do que vocês estão falando? Como assim, ajudar? Bem! Faz pouco tempo isso eu sei Malúcia chegou Minhas asas carregou Minha magia se foi E um vazio ficou Agora Minha sorte vai mudar Pois você está aqui O que é problema vai sumir Em breve minhas asas vão voltar Tudo se resolverá Dá vontade de cantar Está aqui Aqui Faz pouco tempo eu sei Malúcia chegou Minha cauda ela levou Eu já não posso nadar E um vazio ficou Agora Minha sorte vai mudar Pois você está aqui O que é problema vai sumir Em breve minha cauda vai voltar Tudo se resolverá Dá vontade de cantar Está aqui 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 Pois você está aqui O que é problema vai sumir Tudo se resolverá Eu tenho asas da vontade de cantar Está aqui, 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 aqui Sereias Opa, ainda estou me acostumando ao meu novo centro de gravidade